Beleza galera do tiro, Cesar aí com vocês mais uma vez, hoje para tentar cumprir um desafio aí proposto pelo meu amigo canal do Boy Shooter Brasil lá, não lembro o nome dele agora, mas é do canal Boy Shooter Brasil, quem não conhece aí pesquisa no YouTube o canal top, ele fez o desafio aí de retirar a tampinha da garrafa pet aí com disparo, sem danificar a garrafa, é um vídeo que já corre no YouTube aí faz tempo já, meu amigo do canal Strike X, o Edson lá, também conseguiu fazer o desafio lá e conseguiu ter êxito, foi passado para mim pelo meu amigo do canal Boy Shooter, vamos tentar efetuar aí o desafio com sucesso, vamos ver quantos disparos aí, carabina CR600 que o pessoal já conhece, quem não conhece na buscada aí no meu canal que vai ver vídeos com ela, distância 11 metros apoiado e vamos ver, beleza galera, vamos tentar aí e aí E aí O que é isso? O que é isso? E a tampinha está aqui, a bichinha. Mas olha só, aqui ó, vou tentar ver, não sei se vai focar. Mal e mal pegou uma raspadinha nela, muito de leve. Mas olha, se fosse contar, ninguém acredita. Mas é um vídeo aí sem edição, galera. Treinei antes, confesso, mas pensei que não ia ter êxito tão fácil. Porque é muito difícil, viu? O desafio bem difícil. A carabina é utilizada, a CR600. O pessoal já conhece aí. Usei o chumbinho Reef Premium Series em crowd aí. Que é um chumbo que ela gostou bastante. E deu boa aí, galera. Desafio cumprido. Um abraço, meu amigo do Canal Boy Shooter Brasil aí. Um abraço pro meu amigo Edson. E agora eu vou deixar esse desafio aí pro meu amigo Luciano Plentes. O Sniper de Colinas. Meu irmão, grande Luciano. Um grande atirador. Tem umas carabinas lá que dá até raiva de olhar, rapaz. Mas eu vou deixar o desafio pra ele aí. O desafio consiste em tirar a tampinha aí da garrafa. Garrafa, sem danificar a garrafa. Com certeza ele vai efetuar com êxito isso aí. Porque o bicho tem máquina lá pra isso. E é um grande atirador. Um abraço pro meu amigo do Canal Boy Shooter. Tá aí o desafio cumprido. Um abraço pro meu amigo Edson do Canal Strike X. E os demais amigos aí que eu não vou citar o nome. Que eu acabo esquecendo. Desculpa aí que ele não lembra. Quem gostou, deixa um joinha. Se inscreve no canal. Quem tiver alguma dúvida aí pode perguntar. Beleza, galera? Um abraço aí do amigo César aí. Qualquer coisa estamos na área. Valeu!